Olá, meus amigos, meus companheiros e companheiras. Essa semana nós tivemos duas grandes vitórias aqui em Brasília. A primeira foi derrotar aquela PEC do voto impresso. Vocês sabem, o objetivo do Bolsonaro era aprovar uma PEC que ia possibilitar a impressão do voto, quando a gente for votar sairia um voto impresso, e com isso ele teria a possibilidade de criar uma grande anarquia nas eleições. Imaginem vocês se um eleitor dissesse, olha, o que foi impresso está diferente daquilo que aparece na tela, daquilo que eu quis votar. O mesário não poderia ler esse voto. E aí, como é que seria resolvida essa situação? Seria uma confusão na sessão eleitoral. E eu não tenho dúvida, seria o ponto principal que os bolsonaristas atuariam nas urnas onde o Lula tem vantagem para tentar impedir que ali se desenvolvesse normalmente a eleição. Essa PEC tinha esse objetivo, o objetivo de anarquizar o processo eleitoral. Nós derrotamos e derrotamos bem. Foi uma vitória muito grande. Inclusive no dia da votação, o Bolsonaro chegou a fazer uma coisa patética, um desfile de blindados da Marinha na frente do Palácio do Planalto para tentar intimidar o Congresso. A segunda grande vitória foi a votação que levou à derrota do Distritão. Distritão é um sistema eleitoral onde ganham os mais votados, sem levar em conta o voto partidário, sem levar em conta o voto dos candidatos do mesmo partido que não se elegeram, que é o chamado voto proporcional. No voto proporcional, como é hoje, soma-se o voto de todos os candidatos do partido mais os votos da legenda e vê qual a proporção que esses votos têm do total de votos válidos. É um processo democrático porque permite às minorias estarem representadas no Parlamento, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também lá nas Câmaras Municipais. O Distritão, ao contrário, é um voto isolado, ganha os mais votados sem considerar o partido. Qual é o efeito disso? Em primeiro lugar, eleições mais caras, porque cada candidato vai ter que percorrer muito mais lugares para fazer campanha. Em segundo lugar, o fim da renovação, porque a tendência dos partidos vai ser reduzir o número de candidatos e, evidentemente, os que já são deputados serão preferenciais e os que não são não vão entrar nem na disputa. E a terceira coisa vai ser exatamente a possibilidade de que acabe a fidelidade partidária, porque cada deputado eleito nesse sistema vai dizer não, eu ganhei com os meus próprios votos, não ganhei por causa do partido. Então, esse tipo de voto não pode ser adotado no Brasil. Nós já derrotamos três vezes essa proposta. Já tinha sido derrotada duas vezes e essa semana foi a terceira. Espero que essa proposta seja definitivamente enterrada. Alguns falam, bom, mas foi aprovada a volta da coligação. Realmente, a volta da coligação é uma coisa que não é boa. Essa aprovação foi necessária para que a gente fizesse um acordo aqui para derrotar o Distritão, porque o Distritão é um projeto muito pior do que o das coligações. Agora, essa PEC que foi aprovada aqui ainda vai ser analisada no Senado Federal. E, no Senado, ela poderá ser aperfeiçoada. Os senadores podem até avaliar e retirar essa volta das coligações. A reforma política ainda não terminou. Ainda tem muita coisa pelo caminho. Vai ser votado aqui na Câmara, ainda, uma mudança no Código Eleitoral, cujo objetivo é democratizar mais as eleições. Vamos lutar para evitar qualquer retrocesso e aprovar avanços, como, aliás, nós aprovamos nessa PEC. Aprovamos, por exemplo, a possibilidade de apresentação de projetos de iniciativa popular, com redução do número de assinaturas. Aprovamos incentivos para a candidatura de negros, negras e mulheres, de forma geral, com o aumento do fundo partidário, quando o partido lançar esses candidatos. Nós aprovamos também a mudança das datas de posse para possibilitar uma melhor acomodação do início do mandato. Então, muita coisa pode ser feita ainda, muita coisa ainda vai ser discutida e pode mudar. Vamos ficar atentos. O objetivo é eleições democráticas, eleições justas, com menos influência do poder econômico e com mais força do eleitor. É isso que o PT batalha, é isso que nós vamos lutar aqui para conseguir. Preste atenção, acompanhe e pressione a todas as bancadas para que a gente não tenha retrocesso. Olá, Bolsonaro! Olá, Bolsonaro! Olá, Bolsonaro!